oi meninas bom dia hoje vou fazer uma camélia pra vocês eu vou ensinar como eu faço né o como eu monto ela e como eu corto na minha fit laser eu tenho a minha fit laser faz ao menos uns quase um ano já que eu tenho mas é o primeiro vídeo que eu tô gravando fazendo com ela é daí você coloca né o molde no tecido estou usando o setinho setim salmão daí você corta em volta você passa a cola permanente né deixa mais ou menos uns 15 20 minutos para ela ficar meio pegajosa para você colocar o molde da você corta as pétalas pra essa florzinha eu vou usar é 6 pétalas assim e mais 18 assim e como o vídeo não demora muito já cortei e duas fazer a base eu vou ensinar vocês como eu faço é pra montar você dobra desencontrar da mente daí você dobra uma partinha assim vira essa parte vai ficar assim vai você pega a pinça coloca aqui corta pontinha na fit laser vou cortar mais uma pra vocês verem você dobra desencontrar da mente dobra essa parte vira essa parte assim e fica assim né daí você vem na fit laser e corta vou fazer mais um pra vocês verem você dobra desencontrar da mente dobra essa primeira partinha aqui vira essa parte aqui vai ficar assim daí você coloca a pinça e corta o vídeo não ficar muito longo eu vou dar uma pausa já daqui já já eu volto enquanto isso eu vou fazer as outras tá bom oi meninas voltei eu já cortei todas as pétalas né cortei 6 mais 8 e duas para fazer a base vou deixar aqui do ladinho agora vou cortar o feltro né o acabamento daí eu venho aqui na minha fit laser corto tiro do molde deixa vou reservar aqui do ladinho agora vou começar a colar vou desligar que vou começar a colar com cola quente pra vocês verem como como que eu faço eu pego assim essas partinha a pedra assim coloco cola quente aqui coloco a petra do lado e dão apertadinha aguardo um minutinho coloco mais um pouquinho mais um pouquinho novamente coloca próxima pétala do uma apertadinha coloco mais um pouquinho de cola outra quinta pétala agora vou colar a última pétala esse tamanho de molde é o tamanho número 6 ela fica bem pequenininha né eu já fiz com a 8 ao essa que é 8 essa um tamanho 8 eu acho que elas ficaram um pouco melhor né assim a pequenininha dá pra fazer também só que ela fica bem pequenininha mas fica bonitinha também agora você coloca um pouquinho de cola aqui daí você dá uma torcidinha assim dá uma apertadinha dá uma seguradinha ela vai ficar assim com um buraquinho no meio assim agora vou fazer as oito que restaram o outro de novo co passa cola quente coloca pétala cola quente é muito chato começa a ficar um monte de fio né mas isso é normal dá uma apertadinha para colar bem e daí vocês conforme o tempo que vocês estão fazendo vocês vão melhorando é fazendo menos quantidade de pétalas ou mais eu assisti um vídeo com onde eu aprendi a fazer essa flor que a moça usava muitas pétalas de flores era muito mesmo então estava muito cheia eu achava que não ficava legal então como eu fui fazendo assim foi vendo a melhor maneira e pra mim eu acho que essa quantidade é o tamanho correto né pra mim acho que fica bem ela fica bonitinha fica com um tamanho legal até que eu gosto muito às vezes a cola dá uma caidinha fora do lugar né normal porque cola quente é ela é meio chata mesmo de usar depois que você terminou de fazer aqui você vai vir aqui novamente dá um pinguinho de cola dá uma torcida né aqui dá uma apertadinha para encaixar bem daí geralmente eu faço assim eu viro ela essa maior passo um pouquinho de cola venho com uma pétala dou uma apertadinha né para ela ficar a cola pegar bem esse aqui eu passo um pouquinho de cola aqui do lado do lado não né no centro da faço assim coloco bem no meio aqui da minha florzinha e eu esqueci de um detalhe muito importante que eu esqueci aqui do miolinho mas eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem daí aqui geralmente eu gosto de colocar duas pétalas no final da 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 florzinha né eu acho que fica melhor coloco ela desencontrada ela fica mais bonitinha eu acho que fica mais bonitinha ela fica mais redondinha assim volta né daí você faz um sorvetinho coloca ela desencontrada uma pétala desencontrada cola tá me perseguindo aqui daí você dá uma giradinha e vai fazendo tipo um conezinho né um sorvetinho um cone daí você coloca a pinça vem aqui na fit laser dá uma cortadinha dá uma cortadinha ela vai ficar assim um sorvetinho daí você vem aqui do lado na do lado dela do ladinho né você coloca um pouquinho de cola quente abre a florzinha e coloca aqui bem no meio dá uma apertadinha espera uns minutinhos e já tá pronta a camélia que ela fica com miolinho e 6 6 camelinha do lado assim daí você vem dá um pega o feltro dá uma olhadinha no filtro onde é o avesso onde é o direito né que às vezes é se outra meio complicada a gente não consegue enxergar direito né qual é o direito mas ele tem daí você coloca o feltro dá uma apertadinha para ele para cola secar né segurar bem e aqui está uma linda camélia ela é um modelo diferente né de camélia que fica ela ficou meu linho daí fica ela fica assim toda né com com os os meus linhos assim né e aqui ficou meu lindo meio fica os 8 embaixo os 6 depois o último último linho de cima que é o do meio é espero que vocês gostem do meu vídeo se vocês gostaram dá clique em ok é compartilha é o meu vídeo se inscreva no meu canal é espero fazer novos vídeos pra vocês e em breve né eu pretendo não é fazer outros vídeos essas são as camélias que eu já fiz também essa tamanho 8 que eu usei o molde tamanho 8 ela fica bem maior esse 6 essa é tamanho 8 fiz algumas também né vou mostrar aqui pra vocês tamanho 6 essa é uma encomenda que eu tenho né pra tratar entregando a semana eu acabei de fazer de finalizar só falta embalar tá tá enviando também a cliente espero que vocês tenham gostado do vídeo é qualquer dúvida é me manda uma mensagem um e-mail que eu respondo com muito prazer é então é isso gente é agradeço pela sua atenção por você assistir meus vídeos e vou ficando por aqui muito obrigada tchau 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 tchau